Essa é mais um do Vaquejo Unido Estou, papai! Ô mulher, você é linda de cintura e de cabelo Mulher esse rebolado até parece modelo E longe tu me machuque de perto ou sem nada Esse seu olhar de prata maltrata qualquer vaqueiro Esse seu corpo modelo deu sem serido a costela Fez o fico e o coração, mas esqueça da moela E só não foi bem segura que abaixo da cintura Colocou a fechadura que toda chave anda nela Quem se apaixonar por ela vai cair na perdição E o desmantelo do mundo é dois, mulher e ladrão E a filha de experiência todo não tem paciência Ladrão não tem consciência e mulher não tem coração Mulher só faz confusão, te digo meu companheiro Faz de um de qualquer hora, carre tendo de manteiro Se eu ficasse soltivo não ia casar agora Mulher o padre espora num rocotó de um raqueiro Mulher só faz confusão, te digo meu companheiro Faz de um homem qualquer hora, carre tendo de manteiro Se eu ficasse solteiro não ia casar agora Mulher o padre espora num rocotó de um raqueiro Esse seu corpo motilus eu sei seri da costela Resifique o coração, mas esqueceu da moela E só não foi bem segura que abaixo da cintura Colocou a fechadura que toda chave anda nela O nosso muito obrigado ao Mercadino Sodotói Manteleira minha mão Pelo velho culadeiro Ele olhou minha mão e disse E olha aqui tem um letreiro E me falou que eu era filho e neto de um vaqueiro E não vou comer seu dinheiro E procure logo o patrão E peço um cavalo de raça E com uma boa reação E que na jate de vaqueiro E você vai ser campeão E senti que o meu coração E se temeceu da alegria E fiquei parado estudando Pra mim que uma voz dizia Seu transporte era o cavalo E som de chucalha é seu guia E a partir daquele dia E passei e senti muito bem Por eu nem dou e nem quero E conselho de seu ninguém E porque conhece o cavalo E pelos sinais que ele tem E pelos sinais que ele tem E se um é ruim, dois é melhor E se tem sinal e coberto E três é ruim, quatro é pior E ter cinza que corre um minuto E fica pingando o suor E das matas que tem esse pó E reviro de cima a baixo E vaca de piseu novo E por mais escondido eu acho E pela cor do rubro eu sei E se a cria é fêmea ou macho E quando arrocha o bobicacho E que eu rito o meu guarda-peito Eu penso em Nossa Senhora Penso em Jesus e minha rei Só respeito a natureza E o resto eu levo no peito Minha vida é desse rei Cheia de inspiração Falando em festa de gado E corridas de morão E foi um filme que deu seis Que lançou no meu coração Minha vida é desse rei Minha vida é desse rei Cheia de inspiração Falando em festa de gado E corridas de morão E foi um filme que Deus fez E lançou no meu coração A vida de um raqueiro Já sabe como é É só festa de gado E caixa sem mulher A vida de um raqueiro Já sabe como é É só festa de gado E caixa sem mulher Eu vou pra vaquejada Com o paredão ligado Convido as gatinhas Pra ficar do meu lado Depois da vaquejada É farre e curtição Convida a mulherada Pra dentro do caminhão Eu disse vamos beber Vamos farrear A vida do vaqueiro É correr depois namorar Eu disse vamos beber Vamos farrear A vida desse vaqueiro É correr depois namorar A vida de um raqueiro Já sabe como é É só festa de gado E caixa sem mulher A vida de um raqueiro Já sabe como é É só festa de gado E caixa sem mulher Eu vou pra vaquejada Com o paredão ligado Convido as gatinhas Pra ficar do meu lado Depois da vaquejada É farre e curtição Convida a mulherada Pra dentro do caminhão Eu disse vamos beber E vamos farrear A vida do vaqueiro É correr depois namorar Eu disse vamos beber E vamos farrear A vida desse vaqueiro É correr depois namorar Ah, 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 ah Eu sou um homem coberto De honestidade Não gosto de falsidade Nem dão pensa a putaria E como eu sou um vaqueiro Popular Escrevi Vou cantar o namoro De hoje em dia Antigamente não se via Namorando, beijando Nem apapando Era um namoro de fé Agora mesmo é um papadinho Larida E se o cavalo for sabido Morre e não sabe o que é Eu vi Marina Marro Filho de Chica Fô, batendo papo De amor Deva um sábio na janela Ela beijava no pau Da venta de João E ele só passando a mão No pé da barriga dela Meu patrão tinha uma filha Que era bonita e tão bela Ele jurava que ela Não gostava de ninguém Um dia eu desço Ele chegou de madrugada E achou ela emberturada Com o filho de Zé Xerém O filho de Zé Xerém Veja só o que fazia Me beijava, lhe arrochava E lhe apapava e lhe mudia Ele beijava na tapa De seu pescoço Quando ele tava um arroz Chega, nego, na gemia Máximo! Máximo! O namoro de hoje em dia Tá um esculhambação E vou com comprovação Perante a luz e a paz Porque a força mais fera deste Brasil Casa no mês de abril E mais o menino nasce Eu peço perdão pra casa Das palavras que falei Se a vocês agravei Agora eu peço perdão O resto agora você me entender Com calma, dar sorriso E bater palma E aplaudir minha canção Eu peço perdão Eu peço perdão pra casa Das palavras que falei Se a vocês agravei Agora eu peço perdão O resto agora você me entender Com calma, dar sorriso E bater palma E aplaudir minha canção Essa é a mais não Pega a Lola, menina Pra todo meu Piauí Minha mulher me pediu Chamou pra nós combinar Pediu pra eu abandonar Esta vida de cantor Mulher, faço outro pedinho Porque eu já estou decidido Meu destino é fazer show Minha mulher me pediu E chamou pra nós combinar E pediu pra eu abandonar Esta vida de cantor Mulher, faço outro pedinho Porque eu já estou decidido Meu destino é fazer show Alô, meu patrão, chega o lugar Prepara o lugar que o raquete tá chegando Ela disse, meu amor Deixa eu te beber cachaça Não quero que tu abraça Com outras mulheres na rua Mulher, esse é meu defeito Não posso mudar meu jeito Minha vida continua Ela me pediu mais uma Abandone a paquejar Deixa eu te cantar Tu ar E o mais tu posso fazer Tu és minha mulher amada Se é Deus, deixa a paquejar Deixa eu mais ante você Não sei mais o que fazer Todo dia você não quer E pra viver sem vaquejar Fico um vaqueiro sem fé Se tu não quer sai do meio E hoje em diante eu troquei Vaquejada por mulher Ela me pediu mais uma Ela me pediu mais uma Abandone a paquejar Deixa eu te cantar E o mais tu posso fazer E o mais tu posso fazer Tu és minha mulher amada Se é Deus, deixa a paquejar Deixa eu mais ante você E não sei mais o que fazer E não sei mais o que fazer Dentro de você não quer E pra viver sem vaquejar Fico um vaqueiro sem fé Se tu não quer sai do meio E hoje em diante eu troquei Vaquejada por mulher Música Sou raqueiro e covado E meu cavaleiro estou Pra isso eu tenho a céu Luba de chapa de cor E o boi que eu pego na casa Eu só puxo por desaforo Música E eu vejo um terno de couro Pra me cantar de coragem E um cavalo ligeiro Que é pra me correr montado E uma mulher bonita Para viver do meu lado Música E eu também tenho cercado Todo feito na madeira E um curral todo forrado Lá não levanta a poeira E um morão firme no mel E muita razão e na cocheira Música E dois cavaleiro E um é teu patenteira E o outro é teu puxagado Música E o inverno não agrada E a seca que me levou Vou pegar os meus cavalos Vou partir de mundo afora E ao ir sem paquejada Eu não fico Eu vou embora Música 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 Vou pedir licença a Deus Pra contar a minha história Já sofri muito na vida Por esse Brasil afora Atrás da felicidade Sem saber onde ela mora Música Mas os dias se passaram Já sorri e já chorei Encontrei o meu destino Que eu tanto procurei Mas estou feliz agora Só Deus e Nossa Senhora É quem sabe o que eu passei Música Pra todas as recalcadas Deixa aqui o meu recado Vai cuidar da sua vida Deixa a minha de lado Quem cuidar da vida Esquece do seu passado Música Pra meus fãs que me adoram Deixa aqui o meu abraço Agradeço a Nossa Senhora Por interceder esse espaço Sigo minha vida em frente Com a Virgem do meu lado Música Música Pra meus fãs que me adoram Deixa aqui o meu abraço Música Agradeço a Nossa Senhora Por interceder esse espaço Sigo minha vida em frente Com a Virgem do meu lado Música 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 Tô lhe escrevi nessa casa pra você meu grande amor Com tantas minhas notícias Eu sempre dizendo como é que estou Não tive mais alegria Porque você me deixou Convido Neide para cantar essa comigo Deixe comigo Juninho Aboiador Mas a culpa até fui eu da nossa separação Porque briguei com você Machuquei seu coração E hoje choro arrependido Fui implorando seu perdão Música Desse viver solitário que eu estou vivendo agora Com essa dor no meu peito Machucando toda hora Mas o culpado fui eu E mandei você embora Já passei muita amargura no caminho dessa vida Já sofri até demais depois da sua partida Tem noite que eu não durmo pensando em você querida Música Música Já peguei meu telefone para lhe telefonar Porém não achei com coragem de com você conversar Recordei nossos passados e comecei a chorar Música Volte logo meu amor Não deixe eu sofrer assim Quando receber a carta mande a resposta pra mim Diga o preço da passagem que eu pago pra você vir Volte logo meu amor Não deixe eu sofrer assim Quando receber a carta mande a resposta pra mim Diga o preço da passagem que eu pago pra você vir Música Música Sou um vaqueiro sofrido Fui criado no sertão Eu nunca arrumei patrão Pra poder me ajudar Meu destino foi cantar E correr boi no morão Música Tardo no meu coração O dia da despedida Música Creio meu papai querido Partiu pra morar no céu Feio destino cruel Acabou com a minha vida Música Perdi os meus pais queridos Ainda menor de idade Música E partiu só deixou saudade Guardado dentro de mim Eu sou firme até sem fim Sentei vocês ao meu lado Música Quando me bate a saudade Eu vou lá na moradeia Vou rever a casa velha Onde pai mais mãe vivia Música Quando eu entro na cozinha Faz aquele desespero Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Música Vai a noite e vem o dia Eu me sinto abandonado Sem pai, sem mãe, sem patrão Sou aquele desprezado Às vezes eu penso calado Do que vai ser de hoje em diante Só eu cavalo berrante Pra mim poder chamar gado Música Vai a noite e vem o dia Eu me sinto abandonado Sem pai, sem mãe, sem patrão Sou aquele desprezado Música Às vezes eu penso calado Do que vai ser de hoje em diante Só eu cavalo berrante Vai me poder chamar gado Música Vai a noite e vem o dia Eu me sinto abandonado Sem pai, sem mãe, sem patrão Sou aquele desprezado Música E às vezes eu penso calado Do que vai ser de hoje em diante E o cavalo berrante Vem poder chamar gado Música Música Olha eu aí de novo Olha eu aí de novo Mutei-lhe um paredão Na minha pica-pono Olha eu aí de novo Olha eu aí de novo Mutei-lhe um paredão Na minha pica-pono Essa é a pegada de Lava Ximiniera Música Olha eu aí de novo Olha eu aí de novo Mutei-lhe um paredão Na minha pica-pono Olha eu aí de novo Olha eu aí de novo Mutei-lhe um paredão Na minha picape touro Minha picape touro é um carro importado Está cheio de mulher e vou pra festa de gado É um carro de luxo pra playboy e empresário É pra fazer amor, ele é mais confortável Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei-lhe o paredão na minha picape touro Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei o paredão na minha picape touro Essa aqui é a mais tocada dos paredões Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei-lhe o paredão na minha picape touro Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei-lhe o paredão na minha picape touro Minha picape touro é um carro importado Está cheio de mulher e vou pra festa de gado É um carro de luxo pra playboy e empresário É pra fazer amor, ele é mais confortável Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei-lhe o paredão na minha picape touro Olheu aí de novo, olheu aí de novo Montei-lhe o paredão na minha picape touro Essa aqui vai pra todos os meus amigos dos paredão Chegou a mais nova vaquejada falando de amor Porque vaqueira eu sou Eu sou a Ionei de Santos cantando vaquejada feliz estou Chegou a mais nova vaquejada falando de amor Porque vaqueira eu sou Eu sou a Ionei de Santos cantando vaquejada feliz estou Não tenho vergonha não, eu vim lá do sertão Por isso estou aqui cantando pra você Se esse esporte acabar, como é que eu vou ficar? Até meu alazão eu vou ter que trocar Não tenho vergonha não, eu vim lá do sertão Por isso estou aqui cantando pra você Se esse esporte acabar, como é que eu vou ficar? Até meu alazão eu vou ter que trocar Chegou a mais nova vaquejada falando de amor Porque vaqueira eu sou Eu sou a Ionei de Santos cantando vaquejada feliz estou Chegou a mais nova vaquejada falando de amor Porque vaqueira eu sou Eu sou a Ionei de Santos cantando vaquejada feliz estou Não tenho vergonha não, eu vim lá do sertão Por isso estou aqui cantando pra você Se esse esporte acabar, como é que eu vou ficar? Até meu alazão eu vou ter que trocar Não tenho vergonha não, eu vim lá do sertão Por isso estou aqui cantando pra você Se esse esporte acabar, como é que eu vou ficar? Até meu alazão eu vou ter que trocar Uh, 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 uh E eu vou mudar pra volta E tu faz que eu é despedida E o patrão voltou pra fora E na hora da saída E se dividindo do gato E dando adeus pra toda a vida E o patrão arrepentiu Que te deputado pra fora Um raqueiro por ligar Que tanta judeu troca Mandou logo um portador Me buscar na mesma hora E eu disse o cavoco agora Eu não posso mais voltar Já estou bem colocado Mesmo eu não sei de lutar Aí baixei a cabeça E comecei a pensar E eu pensando ali comigo Que o povo entura meu patrão Que quer que eu volte a fazer Não vou fazer confusão Pois ele reconheceu Que me escutou sem razão Eu falei para o patrão Que me atendeu e chamaram O patrão disse que acabou Eu vou lhe pegar o gato Desde que você saiu Que é tudo de mantelado E depois que você saiu As vacas se apontaram Não foram mais um burral Nem os briseis com o mar Já morreram Já morreram 15 vezes Tô me contando a fazenda Que bonita opinião E sei que você tem direito E mesmo eu conheço a razão E querer esquecer o passado E o passado do seu lugar do patrão Eu falei Eu falei querido patrão Eu não me domino mais E portanto eu roubo na conta De todos os seus animais E aí saia boiã E o gado berrando atrás E eu apoiava na frente E o gado se reunia E pôde todas as qualidades E de todo lado saia Terra me arrodeando Como quem já divertia E eu apoiava na frente E eu apoiava na frente E eu apoiava na frente E meu gado mais uma vez Eu voltei pra tomar com E fazer tudo com vocês Deus querendo que hoje me ame E não morre mais uma vez E eu apoiava na frente E meu gado mais uma vez Eu voltei pra tomar conta e fazer tudo com vocês Deus querendo de hoje em diante, não morre mais uma vez Se liga aí novinha, nesse pancadão É lápis de menina que vem botando pressão Se liga aí novinha, nesse pancadão É lápis de menina que vem botando pressão Remexe, remexe e desce até o chão Vem a dançar comigo em cima desse paredão Remexe, remexe e desce até o chão Vem a dançar comigo em cima desse paredão Empina, empina o bumbum pra cima Essa é a pegada porro lábios de menina Empina, empina o bumbum pra cima Essa é a pegada porro lábios de menina Se joga, se joga a cerveja pra cima É o suingado porro lábios de menina Se joga, se joga a cerveja pra cima É o suingado porro lábios de menina Esse é o mar novo suingado Se liga aí menina, nesse pancadão É lápis de menina que vem botando pressão Se liga aí menina, nesse pancadão É lápis de menina que vem botando pressão Remexe, remexe e desce até o chão Vem a dançar comigo em cima desse paredão Remexe, remexe e desce até o chão Vem a dançar comigo em cima desse paredão Empina, empina o bumbum pra cima É o suingado porro lábios de menina Empina, empina o bumbum pra cima É o suingado porro lábios de menina Se joga, se joga a cerveja pra cima É o suingado porro lábios de menina Se joga, se joga a cerveja pra cima É o suingado porro lábios de menina Esse é o nosso vingado de lado de menina, portando pra descer a boiada Ô meu Raquel Venha pra cá novinho dançar esse som engajo, com a Neide Santos ninguém fica parado Essa batida é louca, esse som é envolvente, com lábios de menina a pisada é diferente A macharada é louca com o litrinho na mão, curtindo esse som que é a nova sensação Vem novinho que eu vou te ensinar, remexe para o lado e mexendo devagar Vem novinho que eu vou te ensinar, mexendo para o lado e descendo devagar Venha pra cá novinho dançar esse som engajo, com a Neide Santos ninguém fica parado Essa batida é louca, esse som é envolvente, com lábios de menina a pisada é diferente A macharada é louca com o litrinho na mão, curtindo esse som que é a nova sensação Vem novinho que eu vou te ensinar, mexe para o lado e descendo devagar Vem novinho que eu vou te ensinar, vem novinho que eu vou te ensinar Remexe para o lado e descendo devagar Um vaqueiro das quebradas do sertão Sinto saudade do meu cavalo alazão Sou um vaqueiro das quebradas do sertão Sinto saudade do meu cavalo alazão Essa é a marida pegando o forro lá, menina A toque eu vi aí, chama o meu vaqueiro Um vaqueiro que gosta de vaquejada Mas sem dinheiro, sinto que eu não vale nada Sou um vaqueiro que gosta de vaquejada Mas sem dinheiro, sinto que eu não vale nada Na vaquejada de uma mulher bonita Se sem dinheiro, sinto que eu não vale nada Se sem dinheiro, sinto que eu não vale nada no céu, mulher bonita, deixa de ser tão cruel, vem com o meu da sul e eu, mulher que amava aqui, tem o seu lugar no céu, oh mulher de gado, vem com meus braços, estou apaixonado, oh mulher de gado, vem me ver, morrendo de saudade. Oh mulher de gado, vem pra me ver, estou morrendo de saudade. Oh mulher de gado, vem me ver, estou morrendo de saudade. Oh mulher de gado, vem me ver, estou morrendo de saudade. Legenda Adriana Zanotto